De lá de roubo é fácil, é mole, é lindo, quero ver jogar a gata na funduda a Fiorino De lá de roubo é fácil, é mole, é lindo, quero ver jogar a gata na funduda a Fiorino De lá de roubo é fácil, quero ver de Fiorino e de Santana com a doito móvel, hein? Vem pra cá! O touro conduzendo é bem igual um pagodinho Peguei da FI, mudou nem saco, eu tô curtindo Fiorino tá atorando o gravinho, empurrando tudo E tá balanceada, sorozão chegando junto Quer dançar? Vem pra cá! Vem, 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 quebra tudo! E o sorozão tá chegando junto Quer dançar? Vem pra cá! Vem, 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 quebra tudo! E o sorozão tá chegando junto Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece E lá no fundo tem, tem uma caixonete Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece E lá no fundo tem, tem uma caixonete De lá de roubo é fácil, é mole, é lindo, quero ver jogar a gata na funduda a Fiorino De lá de roubo é fácil, é mole, é lindo, quero ver jogar a gata na funduda a Fiorino Fiorino tá atorando o gravinho, empurrando tudo E tá balanceada, sorozão chegando junto Quer dançar? Vem pra cá! Vem, 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 quebra tudo! E o sorozão tá chegando junto E o sorozão tá chegando junto Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece E lá no fundo tem, tem uma caixonete Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece E lá no fundo tem, tem uma caixonete De lá de roubo é fácil, é mole, é lindo, quero ver jogar a gata na funduda a Fiorino De lá de roubo é fácil, é mole, é lindo, quero ver jogar a gata na funduda a Fiorino E sem nome da rede de supermercado, nova geração Fala meu patrão, tipo Vai, vai Música Música Música